O motorista é preso em SP ao apresentar CNH falsa à polícia. M jovem de 21 anos foi preso nesta quinta-feira, 8, em Ribeirão Preto, São Paulo com uma carteira nacional de habilitação, CNH, falsificada. Música. Segundo a polícia militar, ao consultar o documento no sistema, os policiais descobriram que o número pertence à habilitação do ator Antônio Fagundes. Música. O suspeito foi levado à central de flagrantes e encaminhado para a unidade prisional. Música. Policiais informaram que faziam o patrulhamento pela avenida Rio Parto, no bairro Jardim Paiva, zona norte da cidade, quando se depararam com um Kia Soul em alta velocidade. Música. O veículo foi acompanhado até a avenida Dom Pedro I, no bairro Ipiranga, e o motorista foi abordado. Música. Nada de ilícito foi encontrado com o condutor, mas os PMs desconfiaram do nervosismo dele no momento em que pediram a habilitação. Música. Ao verificar os dados do documento no sistema, os policiais descobriram que o número estava em nome do ator Antônio Fagundes. Música. O motorista tentou fugir, mas foi contido e preso. Música. Segundo a PM, o jovem afirmou que havia comprado a CNH falsa em Passos Minas Gerais. Música. A Delegacia de Investigações Gerais, DIG, informou que o rapaz é suspeito de envolvimento em roubos e furtos. Música. Em Ribeirão Preto e que um pedido de prisão sobre os crimes será enviado à justiça. Música. O carro do suspeito foi apreendido e levado ao pátio da polícia. Música. O carro do suspeito foi apreendido e levado aiam novo powder com condutor.